O Tribunal Superior Eleitoral já disponibilizou o simulador de votação para as eleições de 2022. Ele é uma ferramenta onde os eleitores podem treinar como vão votar no dia 2 de outubro. Neste ano, cinco cargos serão preenchidos. O simulador ajuda a reduzir o tempo para votar e possui candidatos fictícios para o treinamento. Seria a ferramenta a mais para que o eleitor tire as suas dúvidas e possa treinar antecipadamente. Como nós já estamos vendo aqui nessa tela, seria basicamente o que o eleitor encontrará em loco na sessão. Então tem a ordem de votação e o aplicativo é um sistema muito tranquilo, muito fácil e pedagógico. A pessoa que se interessar em utilizar o simulador antes da votação do dia 2 de outubro, como que ela pode fazer? Ela é só acessar o site do TSE, que é www.tse.jus.br. Logo lá, ela já vai encontrar o caminho para ter acesso a esse recurso e poder tirar as suas dúvidas. Uma novidade na eleição deste ano é que as urnas eletrônicas do país vão trazer novos dispositivos de acessibilidade, como a presença de um vídeo com intérprete de Libras no canto inferior direito da tela, informando ao eleitor qual cargo está em votação. É um recurso a mais que vem para aqueles que necessitam dessa condição especial. Então a urna tem, como nós estamos vendo aqui, além do aspecto visual, para aqueles também que necessitam, que tenham alguma deficiência auditiva. Mauro, nesse ano de 2022, a gente consegue perceber que teve um aumento na questão dos mesários. Qual é a importância deles nas eleições? São dois milhões de pessoas que estarão trabalhando como mesários. E eles são importantíssimos para o processo democrático. E vários, então, além desse interesse de apoiar o processo, também eles farão justos a dois dias de compensação para cada dia trabalhado para a justiça eleitoral. Então, fica até o convite para aqueles que tiverem interesse, podem entrar no site do TRE, que é de Minas Gerais, fazer o seu cadastro, ou até mandar um e-mail também para o cartório eleitoral aqui, que é zona008.tre-mg.jus.br. E nós vamos, a gente precisa de um cadastro reserva, porque sempre acontecem algumas dispensas. E qual é a importância dos eleitores comparecerem no dia 2 de outubro e exercerem o seu direito? Aí seria o voto, seria a expressão magna da vontade que é popular. E eu tenho certeza que este ano vários eleitores, o país inteiro está tendo interesse de afirmar na urna eletrônica, confirmar qual que é a vontade que ele tem. E dessa forma poder escolher os candidatos que irão representá-los. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.